Música Beleza, beleza rapaziada Estamos aqui com mais um vídeo pra vocês dessa vez Vamos fazer um Adivinha o que vai ser feito Desse aqui pra motorizado Pra bicicletona aqui Filtro de ar Esportivo caseiro Vou fazer um filtro de ar esportivo caseiro Esse aqui é aquele Desodorante Red Ape Fazer alguma propaganda aqui Vamos utilizar a tampa A tampa E também Aqui também o copinho também Vamos utilizar os dois Já cortei aqui Já fiz os furos Como vocês podem olhar Dar certinho lá Tá Bate Certinho os parafusos Não fica sobrando espaço Vai dessa forma aqui Vai ser feito assim E também precisaria de uma telinha Dessa aqui Dessa que põe em janela E pra mosca Pra nem estar dentro de casa Essa telinha aqui Um pedaço da telinha Como é que vai ser feito A gente vai fazer assim Dessa forma Vamos cortar aqui Vamos cortar aqui E ela Fazer assim Dessa forma aqui E em seguida E em seguida Vamos enroscar Aqui Tá Vamos enroscar ela aqui E serrar Essa parte aqui E vai ficar Cerrado aqui Cortado aqui Isso aqui vai ser Parafusado lá E a telinha Ficaria aqui Filtro esportivo De ar caseiro Tá bom pessoal Agora eu volto Com mais detalhes Para vocês Aí rapaziada Como vocês podem ver Aí o filtro caseiro Já terminei Já Com telinha E Desodorante Red J Player Tá Tá feito Já o filtro esportivo Olha aí Já tá tudo Organizadinho Agora Daqui a pouco Vamos fazer o teste Da motorizado Se inscreva no nosso canal E vai deixando seu like Tá Que tem mais vídeo bacana Por aí Vindo pra vocês Beleza E aí E aí E aí E aí E aí E aí